Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rodney e hoje a gente vai reagir a César MC. Essa música foi um donante aqui no canal, do Denner, que também pediu a canção infantil, que foi a última que eu reagi do César MC aqui no canal. Muito obrigado, Denner, pelo donante do outro, do donante desse aqui também. É claro, ele mandou até um pouco a mais de R$10 aqui, porque ele pediu pra eu reagir a intro, basicamente da música, na verdade, e depois a música do César MC. E a intro, que no caso é Ligações Estranhas, e a música mesmo é Ligação Perdida Featured em Deus. E é assim que a gente vai reagir, tá bom? Caso de novo, pra quem não assiste o canal, se inscreva aí, dê seu like também, que me ajuda bastante. Dá uma olhada aí, tem muito vídeo aqui no canal, tem outros vídeos do César. A maioria de vídeos é que são de música geek, claro, mas também tem muita coisa aí no canal, dá uma olhadinha, tá bom? Deixa aí alguma sugestão do que reagei aí nos comentários, também sempre ajuda muito. Caso de qualquer rede social minha, todos os links estão aqui na descrição, junto comigo e das minhas lives, ok? É isso, vamos assistir o vídeo. Essa aqui é a Ligações Estranhas, né? Tem três minutos, participação do Babu. E aí, senhor? Acho que não exagerou, não? Eu não sei. Ah, isso aqui é a continuação da Mortal Kombat, parece, né? Pelo clipe tudo aqui, imagino que seja. Sabe, a minha biografia é bem mais pesa... É, não sei, cara. É o que tem funcionado, eu tô tentando... Me adaptar, tá ligado? Encaixar um pouco. Crise. Aí, César, do que que você vai falar pra nós? Qual que é o tema? Vai lançar a brava, vai lançar a corra, qual é o tema? Vamos discutir. Crise, ai. Não tem ninguém falando disso. Não, não tem outra, agora é verão, não. Falou de outra coisa. Se bem que pode ser conceitual, né? Ok. Pode ser conceitual. É crise. Crise. Não é conceitual. Rapaz, você tá até me convencendo? Não é conceitual. É crise. Crise. Não, não é conceitual. Não é conceitual. É quebrando a fonteira, quebrando, brando... É contra a corrente. Boa, boa, boa. Genial. Não, não é conceitual. É crise. Genial. Crise. Boa, boa. Boa, boa. É isso. Tá vendo? Não sei mais se eu sei fazer isso. Isso o quê? Rap, música. Arte. Rap, música, arte. Eu comecei cantando o que eu vivo, sabe? Cantar a vida do jeito que ela é, mas a vida do jeito que ela é. Parece que não encaixa mais. A vida não imita a arte, ou é a arte que não imita a vida? Eu não sei mais responder. Aí depende. O que é arte? O que é vida? A arte é o que tem vida. Mas eu não sei se a vida real tá cabendo mais. E o que que tu tá fazendo? Como é que tá teu network? Eu já liguei pra todo mundo. O que você puder imaginar, eu já liguei. Tá incerteza que você ligou pra todo mundo? Não tem mais ninguém pra ligar? Vamos direto já pra outra. Já vai encaixar na outra aqui já que eu botei na playlist junto. 10 minutos e 55 de música. Vou pausar pouco, pra vocês sabem que o vídeo não fica aí menos. 10 minutos e 55 de música. 10 minutos e 55 de música. 2 minutos e 57 de música. Tem lejanda né? As outras não tinham. Legenda própria do vídeo né? Não é Close Caption. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 a produção, né, a produção da parte musical do César, é ele mesmo ou é ele com outra pessoa, que é o cara que toma conta disso aqui, cara eu tô assim é absurdo absurdo o nível, óbvio César já é um cara grande, é um cara conhecido óbvio que ele vai ter esse nível, mas assim de produção, de mix, beleza, mas às vezes tem muita gente grande que faz uns beats meia boca e umas coisas mais ou menos, entendeu então assim, mas isso aqui nossa, é tipo é impecável Música Música Será que só as cifras da canção vão decifrar tudo que há no cântico até lembrei de outra frase que ele mexeu no telefone, que aí teve em primeiro plano ali, né, mais próximo mas, pra você ver que de vez em quando o pessoal às vezes quer fazer coisas, né, malucas em produção, gravação, você vê que às vezes uma boa direção simples é o suficiente uma boa direção, ponto, fazer o clipe ser simples, né, a direção pra fazer ser simples, a câmera aqui te dá todo o sentimento, tudo o que você precisa porque vai estar o César ali subindo, se mexendo, fazendo passando por camadas, já a câmera vai ficar parada e você pode fazer uma camada sobre o outro vez em quando ali, até ele passar por cima dele mesmo ali, com, na edição muito simples entre muitas aspas, tá bom, muito simples mas, é, é, muito bem feito Música 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 Já mudou Foi só falar que só tinha aqueles ali que veio pro Babu aqui tocando um pianinho, ok Música Babu de Jesus Cristo, né, com as chagas na mão ali Música Música Confesso que até me peguei na dança Confesso que até deu sentido a vida Confesso que até muito além da cifra Ouvir o som me explicava tanto Que ainda que eu não visse o pianista Eu já não podia mais negar O amor me tocando Mas que o sol assim Essa fé me faz Me livrar disso Não dá solidão Sei que eu não tô só Pelo que eu vi Com o mal do sol Feligente demais, tá vendo? Feligente demais Assim como assim Esse é compro que um buraco negro nasce Quando uma estrela morre Mudando todas nossas pesquisas e perspectivas Serem redefinidas Pelos pontos furados no universo Que atravessaram o espaço-tempo Trazendo o infinito ao acordo Chamam esse fenômeno de supernova Eu conheço uma estrela que morreu na terra O verbo que se fez carne Mãos furadas do universo Que também sangraram Redefinindo a perspectiva do tempo e eternidade O nome do fenômeno é evangelho Boas novas E eu nem sei bem onde eu me perdi Costumizei aos gêmeos tentando ser li De vez em quando Tenho a impressão que O som ainda tá tocando E essa superfície superficial É que tá sufocando Eu prefiro mergulhar Do que me afogar nos copos de água Que eu colecionei Pra fazer caber a compressão do céu Eu já cansei O César tem uma voz quase de cantor de rock A voz dele me parece muito Tem a hora que ele tá cantando rap Que ele não usa tanto esses mais rasgados da voz dele Não vai pra essa parte da voz dele Que ele tá ali cantando, falando a música Mas quando ele vai pra essa parte que ele vai Mais agressivo E vai pra esse rasgado da voz dele Me lembra umas bandas alternativas de rock Assim, tá ligado? Então a voz dele Inclusive me daria muito Nessa parte que ele cantando Nessa parte E tentar uma guitarra Obviamente ali de fundo E você bota Você muda ali um pouco Bota uma bateria Bota um baixo ali Mas com toda essa progressão Que tá aqui na música Com toda essa composição aqui Entendeu? Você muda pra instrumentos Assim, né? Em vez de ser o beat que tá aqui Mudar pra um baixo Pra uma bateria e tudo mais Dá pra fazer um rockzão com essa música também Tá ligado? Porque Música bem feita Dá pra você fazer essas coisas Você consegue brincar com ela Pra um lado e pro outro, né? É incrível Tudo incrível Tudo incrível, né? Mas aqui eu tava falando Especamente Dessa voz do César Que dá pra cantar uns rock Facilmente também Música Me lembrando certas vezes Aqui o tom da voz dele Até um pouco casuza, né? Como ele entona ali Algumas coisas Pra cantar de vez em quando E a conta não fecha Que ela não fecha Existimos respostas Tão exatas Dessa vida tão complexa Mas quando a lágrima escorre Espedaçam até as verdades Que nós julgamos concretas Redefinir a liberdade É mais fácil Cargar com o preço dela Mas eu já cansei De criar conceitos Que eu não faço ideia Que a religião Levou minha fé pro coma Mas tive a impressão De ver um homem Andando por cima Das ondas do cardiograma Sem muita explicação Ele só disse vem Ele só disse vem Ele só disse vem Ele só disse vem E eu não me atrevo a dizer nada além Decifrar a alma Pelo aquecimento De quarto ou grupo Ou fragmentos de um boom Que nós chamamos de Big Bang Ou se estamos só renomeando Um haja luz O cara Não dá Não dá É As referências totalmente científicas E aí você junta com as Bíblicas aqui Ele faz a Puta Nossa mano Nossa De todos 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 Os átomos Disseram Amém Os átomos Dizem Amém 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 Yeah E sabem que isso prova Nada Nada disso prova Absolutamente nada Ai de mim Tentar explicar teu Tenta provar Eu só posso provar dele Ai de mim Tentar explicá-lo de um jeito que ele não explicou Tentar explicar um convite O próprio disse Vinde a mim Os que tem sede Tudo que eu posso dizer é que um dia eu provei Provar dele E não me atrevo a tentar explicar com algo que ele também não se explicou Não há nada mais insaciável que viver provando tudo Sem sentir o sabor de nada Eu não posso explicar Deus melhor que Cristo E eu não tenho uma resposta mais acadêmica do que a cruz Não tenho um jeito mais intelectual ou melhor de dizer E nem fui convencido por um jeito melhor de entender Só se for real é possível crer E eu não posso explicar um vem Eu só posso ir E eu não posso explicar um convite Mas posso fazê-lo Vem, vede Que o senhor é bom Música Como é que eu posso explicar? Não sei como explicar É muita coisa pra minha cabeça Conseguir definir isso aqui de algum modo Mas uma música com muitas camadas E aí você pode levar isso pra parte musical Como com a parte da letra que eu falei ali E muitas partes pra lá e pra cá O César misturando essa parte científica com essa parte religiosa E ainda assim Não ignorando as duas Não diminuindo as duas Respeitando os dois lados E tentando inclusive dar uma explicação de uma pela outra Um pouco, né? Fazendo que haja um pouco de harmonia Nesses dois lados Que às vezes são muito extremos pra um lado ou pro outro Letra estupendamente inteligente por causa disso Com uma interpretação Uma voz muito incrível do César Como eu falei Uma voz ali E em muitas partes Inclusive Como ele canta Como vai a melodia Num tom que dá pra cantar uns rock Inclusive Uns rock mais MPB Que no caso, né? Que eu falei do Cazusa Que em algumas partes, inclusive Me lembrou Com um clipe com uma direção muito inteligente Muito simples Que era pra focar basicamente Obviamente no recado Que era o mais importante Na parte do Babu Ali no meio Que fez sentido com a letra também Mas com foco total ali no César Naquela parte ali Com ele E o telefone Na parte de trás, né? Com esse color grading aí Meio verde Não sei se tem algum propósito específico E ali com um telefone De azul E ele de Imagino que seja de branco Mas a roupa dele Para estar passando meio creme Talvez pelo color grading Não sei se tem significado Ali as cores Alguma coisa, né? Às vezes o diretor Tu faz essas coisas Por motivos específicos Então eu não sei se tem De qualquer modo Tudo muito bonito E uma música Simplesmente sensacional Pretendo continuar reagindo Ao César MC aqui No futuro Vamos ver se eu não tomo um copyright Nessas músicas Que eu tô reagindo aqui dele E a gente vê o futuro De como continua Esses reacts Tá bom? E é isso Caso seja novo por aqui No site do canal Se inscreva aí Deixe seu like também Que me ajuda bastante E caso queira virar membro Aqui do canal Dá uma olhada aqui embaixo Tem três opções aí A primeira opção é a partir de cinco reais Me ajuda bastante Tem acesso antecipado Os vídeos aqui do canal Tá bom? É por mês aí Não é por vídeo Não é por semana Por mês Tem dia que eu libero aí Dez vídeos Quinze vídeos Tem dias que não Tem dias que eu libero Quatro, cinco vídeos Mas são os vídeos Já dos dias seguintes aí Que a gente demora Dois, três dias pra você ver Então você tem acesso a esses vídeos Antecipadamente É cinco reais por mês Já me ajuda bastante Tem outras opções aí De virar membro também Caso você tenha interesse Dá uma olhadinha aí Nas outras, tá bom? Caso queira pedir uma música Aqui pra mim no canal Aqui na descrição Tem um linkzinho aí Do Tipa aí Você manda por lá É por Pix Você manda uma mensagenzinha Caso você queira Que eu leia ela aqui Eu leio Não tem problema nenhum Tá bom? Tem outra opção aqui Que é do próprio YouTube Que eu não ligo muito Porque a porcentagem Que tira é maior Então Mas caso não é Tem um cartão Só tem como pagar Como cartão É essa opção Eu não falei anteriormente Me segue no meu canal secundário Tá bom? Tá aqui na descrição E aí embaixo também tem Um link de todas as minhas redes sociais Caso queira me seguir em qualquer lugar E o link das minhas lives também Ok? É isso gente Obrigado Até o próximo vídeo Valeu